Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa Amazônia Anda, aqui na tela do AmazonSat. Agora imagina você, óleos essenciais extraídos de produtos da floresta. Pau rosa, louro rosa, capim santo, entre outros. Tudo isso é essa infinidade de matéria-prima extraída da floresta amazônica. No programa de hoje, vamos te mostrar a produção de uma empresa recém-inaugurada, próximo ao município de Itacoatiara. É isso mesmo, onde eles já estão visando a produção para o mercado nacional e principalmente internacional. Você quer saber um pouco mais sobre esse assunto? Fica com a gente, o programa Amazônia Anda já está no ar. Que a Amazônia é rica em sua diversidade, isso todo mundo sabe. Um processo de engajamento é feito há alguns anos, o que corresponde ao uso de matéria-prima da floresta, das suas mais diversas espécies, formatos e tamanhos. Ou seja, um prato cheio para as indústrias dos vários segmentos. Anos atrás, essa prática era feita de forma aleatória e, por muitas vezes, desastrosa. Vários foram os motivos que fizeram com que a matéria-prima extraída da floresta quase decimasse uma grande parte da floresta. Mas com o passar dos tempos, isso foi visto com outros olhares. Afinal, a bioeconomia é rica. Poderia trazer também benefícios às comunidades e agricultores, bem como renda para essa população. Com grande possibilidade de quebrar esse paradigma histórico, dois parceiros que o tempo cuidou de unir deram um passo importante agora. Mas que isso vem de pelo menos 10 anos atrás. O que hoje é um resgate da produção de óleo essencial de pau-rosa e de outras matérias-primas. Sendo um processo altamente sustentável nesta destilaria. O pau-rosa, essa planta, ela tem muito que ser aprendida por nós. O que acontece? Temos poucas informações sobre ela. Hoje nós chegamos a uma metodologia que a gente tem uma perda aceitável, esse material. Mas já se for há 10 anos. É porque esse projeto aqui, esse projeto é um projeto que a gente não quer só para a gente. É um projeto que a gente quer fazer ele irradiar, quer expandir esse projeto. É criar na região justamente um centro de plantas aromáticas. E como a pesquisa tem pouca informação sobre a planta, alguém tinha que dar a cara a tapa para poder resolver alguns probleminhas da planta. Nós estamos tentando ver se a gente consegue resolver isso. Para poder justamente atender a uma demanda internacional de matéria-prima, de óleo essencial. Que hoje o mercado internacional é afoito por esse material. E também as nossas comunidades vizinhas aqui. Tudo isso que se vê hoje tem uma história de parceria e insistência. E Sérgio destaca isso de Eduardo. Ele conhece muito bem esse mercado de óleo essencial. Ele é um homem que viaja, parece novo, mas ele viaja, ele anda muito, ele conhece muito bem esse mercado. Ele sabe o potencial desse material. Os clientes que a empresa tem fora do país, eles exigem esse material de um formato sustentável, de uma forma mais adequada, de uma forma mais correta de você plantar. O Eduardo insistiu e continua insistindo. Insistiu naquele primeiro momento, que nós perdemos quase tudo. Ele não se abalou. Tu sabe que você dá uma notícia de perda de 90% do investimento, e a pessoa não se abalar, pelo contrário, fala, vamos plantar de novo. Entendeu? E de novo, e de novo, e de novo. E isso, entendeu? O tempo todo sorrindo, tento alegre. Até dá certo. Até dá certo. Nunca ninguém realmente se embrenhou no pau rosa, até se jogar de corpo ao meio dele. É poder fazer, é poder perder dinheiro e ganhar dinheiro com ele. Ele mergulhou, né? Ele mergulhou e está mergulhando ainda. Está mergulhando. Mesmo Eduardo tendo sua parcela importante no projeto, ele enaltece a participação de Sérgio, na lida do processo na agricultura. Para mim é muito gratificante, né? No começo das conversas com o Sérgio, quando eu o conheci, eu tive que insistir bastante com ele para plantar o pau rosa, porque ele tinha outras atividades, ele não estava interessado naquilo. Mas eu sou meio chato quando eu quero alguma coisa, eu sou muito persistente no que eu acredito. E não é só no que eu acredito, a gente tinha evidências lá de Maués que era possível fazer. E eu tenho o princípio de que, se alguém fez alguma coisa, eu também tenho a capacidade de aprender e fazer da mesma forma. Então eu tentei convencer o Sérgio a isso, eu consegui provocar ele a tentar comigo e o que ele construiu aqui é impressionante. Essa parte de campo, de agricultura do pau rosa, o domínio das mudas e das árvores é totalmente dele. Eu não tenho nenhum conhecimento sobre isso. A minha área é muito mais a produção de óleo. O mérito todo do plantio é do Sérgio. E se ele não fosse um agrônomo com conhecimento, interessado em se desenvolver e aprender a fazer o pau rosa, a gente não tinha feito nada. E falando da plantação, que é o processo inicial da destilaria, Sérgio destaca as espécies cultivadas em 18 hectares de terras. Nós temos hoje aqui 25 mil plantas de pau rosa instaladas, num espaço de mais ou menos uns 18 hectares. Nós temos também louro rosa, nós temos piprioca, temos um pouco de eucalipto, pateste, dois tipos de eucalipto, tanto o citronela como o camodolenses. Temos também o capim santo, a citronela. Estou ali no viveiro com uma leva de 5 mil plantas de melaleuca, que vamos levar a campo agora nesse inverno. Também temos ali pimenta de macaco, a paipa adunco e a paipa espiginérrica também. A capacidade de produção pode chegar a até 25 quilos de óleo. Eduardo destaca que tudo isso depende do cultivo das plantações, ou seja, a matéria-prima, e a geração da fábrica, o que no final pode ser vendido a 300 dólares o quilo. Tudo depende muito do quanto nós temos de matéria-prima. A usina está pronta, é uma fábrica, ela vai processar o que tiver. O problema todo é o campo. A parte mais difícil de você ter matéria-prima é o campo. Então essa fábrica tem uma capacidade de processar em torno de 1.200 a 1.800 quilos por dia, depende de como ela for otimizada. Isso vai dar de 18, talvez, até eventualmente 24, 25 quilos de óleo, no máximo dela, hoje. E claro, Eduardo não poderia deixar de destacar outro parceiro fundamental no início de tudo, o professor Lauro Barata. O professor Barata foi mais do que isso. Ele, como eu falei para vocês antes, eu fiz física na faculdade. Eu nunca pensei em trabalhar com planta aromática. E quando eu me encantei pelo assunto, ele foi a única pessoa que me deu abertura para aprender e me ensinou e me acolheu no laboratório dele naquele momento. Então se eu devo isso a alguém, não é uma pessoa só, um conjunto. Mas ele talvez foi a primeira pessoa que me abriu os olhos para essa oportunidade. Então eu sou eternamente grato a ter essa vivência com ele. Uma história de insistência que agora vem colhendo os primeiros frutos. E com certeza a possibilidade de gerar novos empregos e renda para a localidade ali próximo do município de Itacoatiara. A gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouco. É muito mais aqui na tela do AmazonSat. No programa Amazônia Anda. Só um instante. Já de volta com o programa Amazônia Anda aqui na tela do AmazonSat. E é claro, hoje mostrando um pouco do que é o processo de produção e também essa empresa recém-instalada próximo do município de Itacoatiara, aqui no estado do Amazonas, onde eles estão produzindo óleos essenciais com a matéria-prima da região amazônica. A matéria-prima da floresta amazônica. Bem, agora a gente vai conhecer um pouquinho desse processo de produção e também as pessoas que trabalham diretamente nesse processo da produção dos óleos. É isso mesmo. Você vai conferir a partir de agora. A produção de óleos essenciais agrega muito mais que a fabricação do produto e até mesmo a utilização da matéria-prima da floresta. Gera renda e emprego, principalmente para aqueles que vivem próximo da destilaria. O gestor de recursos humanos da empresa fala da viabilidade desta geração, valorizando quem é da terra. Um dos nossos objetivos é conseguir desenvolver a região através de gerando renda e emprego para a população local. Apesar da empresa ter a sua sede no interior de São Paulo, em Campinas, nós queremos e vamos utilizar a mão de obra todo o local. Hoje já atuamos com mão de obra local. Todo o nosso pessoal que aqui trabalha na destilaria e algumas pessoas também do plantio, elas são daqui da região, pessoas que moram aqui ao entorno da fazenda e no município de Itacoatiara. E a ideia é que agora, com a entrada em operação da destilaria de uma forma mais robusta, que a gente possa fomentar cada vez mais esse desenvolvimento, não só da região, mas também das pessoas que aqui estão. Um fator importante para que se torne algo perene é a preparação destes profissionais envolvidos, passando treinamento com o pessoal especializado, para depois se tornarem multiplicadores na destilaria e nas comunidades parceiras. A ideia nossa é justamente trazer, se a gente conseguir, obviamente, nós temos uma região aqui em Manaus que existem profissionais fantásticos também que vão ajudar a gente a vir para Itacoatiara, aqui dentro da nossa unidade aqui na destilaria, para desenvolver as pessoas. Mas sim, caso a gente entenda necessário e for bom para todos nós e para a população, nós traremos profissionais também de outras regiões para poder fazer todo esse desenvolvimento, essa capacitação de pessoas, que para nós é de extrema importância e relevância. Após todo o período de estudos, a área industrial foi criada, com todos os parâmetros possíveis para atender as normas, como destaca a gerente. A partir do momento que o plantio deu certo aqui na fazenda, o nosso plantio inicial era pau rosa, nós viemos e implantamos a área industrial. Aqui é a planta industrial da fazenda simpatia, a destilaria simpatia. Nós construímos um equipamento todo em aço inox que dá uma segurança sanitária. Então os nossos produtos aqui saem todos sem nenhum tipo de contaminação devido aos equipamentos que a gente usa. E nós temos todas as seguranças que precisam para a operação. Então a gente faz, a cada duas horas a gente tem a capacidade de destilar, dependendo do material, 600 quilos a 200 quilos de material a cada duas horas. Depende do produto que vai ser a matéria-prima, né? Da matéria-prima que vai ser utilizada. Então a gente vai ampliar as matérias-primas. O nosso carro-chefe é o pau rosa, mas a gente já extrai hoje priprioca, louro rosa. A gente está fazendo alguns outros testes para fazer outros produtos aqui. Para o funcionamento do processo de produção, que aparentemente é complexo, a Alessandra exemplifica o passo a passo. A gente, nós sempre nos preocupamos muito em fazer todo o nosso processo sustentável e respeitando o meio ambiente onde a gente está inserido. A gente tem um plano de manejo para a lavoura, para a fazenda. Então dependendo da época do ano e de acordo com o plano de manejo, a gente extrai a matéria-prima. A matéria-prima vem da lavoura por aqui, por um trator. E aí ela chega aqui, esses equipamentos, são equipamentos que a gente usa e eles variam de acordo com a espécie que muda. Aquele lá a gente usa para priprioca, que é para tirar a terra da priprioca. Esses aqui são os moinhos que a gente usa para picar o material. Então a gente faz um pré-processamento, é tudo controlado. A gente tem uma talha que pesa e coloca dentro do equipamento. Cada procedimento, cada processo tem um procedimento específico que é seguido pelos meninos, eles são treinados para isso. E a gente tem rastreabilidade, então o nosso cliente sabe o que foi colocado desde a semente até a extração. A gente tem rastreabilidade e tem um controle total do processo aqui. E depois o óleo sai, ele vai para o laboratório e no laboratório ele é feito uma secagem, uma filtragem para entregar para o cliente dentro de todas as qualidades. E aí ele entra no nosso CQ, que é o controle de qualidade, que vai dizer, ó, a qualidade é essa e a gente vai manter sempre a mesma qualidade em todas as safras. Um setor importante nesse processo é o laboratório, que tem a sua particularidade de aprovar tudo o que é produzido na produção. Do produto. O produto sai lá da usina, ele vai embracar e aqui ele vai ser preparado para ir para o controle de qualidade. Para cada produto a gente tem um controle de qualidade específico. E tem alguns marcadores, que tem uma faixa que pode ter. Então a gente prepara o produto, a gente seca o óleo, porque o óleo, a separação lá e lá, vai passando. O cheio que vocês vão sentir aqui e os cheios que estão sentindo lá fora. E é isso. Importantíssimo desenvolvimento na nossa região. E é claro, a empresa que é instalada ali nas proximidades do município de Itacoatiara vai, sem sombra de dúvidas, poder gerar emprego àquelas comunidades próximas da fábrica. Tá certo? A gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouco com muito mais aqui no programa Amazônia Anda. Só um instante. Já de volta com o programa Amazônia Anda aqui na tela do AmazonSite. Agora para falar de um bate-papo que também tivemos com o professor Lauro Barata, um pesquisador especializado neste segmento de óleos essenciais. Nos revelou assuntos importantes voltados para este segmento. É o que você vai conferir a partir de agora. Como forma de contribuir com esse processo, e claro, como um total incentivador, o pesquisador destaca como iniciou esse processo até os dias de hoje. Não, de fato, eu colaborei com uma ideia há 20 anos atrás, no ano 2000, quando eu trabalhei com a Chanel, uma empresa de perfumaria francesa, e fiz um relatório sobre o pau rosa, sobre a situação do pau rosa. E aí eu sugeri à empresa Chanel que ela cultivasse o pau rosa, porque poderia se tirar. Eu tive a ideia da área de química, mas eu fui estudando toda a parte química que tinha sido feita nos anos 50. Olha, nós estávamos no ano 2000, eu fui pesquisar o que tinha sido acontecido nos anos 50. Então, nos anos 50, um pesquisador tinha mostrado que as folhas do pau rosa continham o linalol, o óleo essencial do pau rosa que contém o linalol. Eu falei, bom, mas isso era de árvores adultas. Eu falei, será que árvores jovens também têm pau rosa? Então, nessa, eu sugeri à empresa Chanel, num relatório oficial que eu tenho escrito até hoje, em inglês, que árvores jovens poderiam ter o óleo essencial, mas teria que cultivar e talvez árvores com 5 anos já poderiam se extrair o óleo. E o projeto da destilaria agora toma outro formato, cheio de novas possibilidades. O Eduardo veio me procurar no meu laboratório, lá na Unicamp, e ele é físico pela Universidade também da Unicamp, Estúdio de Física, e o Eduardo disse que queria vir para a Amazônia. Eu falei, puxa, coincidência, porque eu tenho recursos para isso. Era um recurso muito curto na época, acho que era 30 mil reais na época. 30 mil reais, e eu mandei o Eduardo para aqui, para a Amazônia. Ele passou seis meses entre Belém, Santarém e Manaus, coletando material de pau rosa jovem, só pau rosa jovem. Meu interesse era pau rosa jovem de 5, 7 anos. Então nós comprovamos que plantas jovens de 5 anos, em média, produziam óleo essencial equivalente ao óleo de madeira, que na época precisava ser destruída, ia para a floresta, tinha que cortar a árvore. E a Amazônia começou a ser muito impactada com esse problema. Dois milhões de árvores já haviam sido extraídas de pau rosa, de árvores de pau rosa da Amazônia. Então eu mostrei que esse processo funcionava. Então é um projeto que começou lá atrás, no ano 2000, e o Eduardo, como foi meu aluno, aprendeu essas coisas todas, não só comigo, estudando também. Seguiu a área de química, se formou em química de produtos naturais. Então ele é tão químico quanto eu, certo? Então é um aluno que está seguindo brilhantemente essa área. Então isso para mim é uma satisfação ir para o brasileiro, ir para o Amazônida, ir para o Manauara e para todos nós da Amazônia. É um orgulho muito grande que a gente tenha esse projeto já sendo em execução nessa inauguração de hoje. E como é positivo a parceria de órgãos públicos? O secretário da SEDECT falou da importância deste empreendimento. A maior importância dele é que ele representa tudo aquilo que nós estamos buscando. É o uso da ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento do nosso estado. Saindo da economia da cidade de Manaus, trazendo para o interior e desenvolvendo aqui novas tecnologias, que é muito importante, produto que é altamente buscado em todo o mundo, e gerando a renda e os empregos aqui no interior. Com isso a gente faz o que está proposto no plano de governo, que é interiorizar a atividade econômica. É muito importante nesse sentido. Exatamente. A bioeconomia é uma das áreas onde a gente tem buscado incentivar muito os empreendimentos. Esse daqui, como eu disse, é um exemplo. Além de tudo, ele gera a possibilidade de que outros empresários possam fazer algo similar, se espelhar no que está feito aqui, que levou muito esforço, uma década pelo menos, para chegar onde está, e hoje se concretizando com tudo que tem aqui. Erros, acertos e principalmente dedicação e persistência. E isso é muito importante, dar a oportunidade de que todos nós vejamos que esse esforço feito vale a pena e que com essa unidade demonstra que nós podemos fazer isso em muitos outros lugares e levar a nossa bioeconomia a um patamar sustentável e que dá ao povo do interior outras oportunidades que hoje não tem. Então é isso que nós estamos buscando. Com o objetivo de cada dia receber incentivos e apoio da população, o gerente do IDAM em Itacoatiara fala sobre a aproximação que essa indústria pode ter com as comunidades. O IDAM vem realizando um trabalho no município de Itacoatiara com agricultura familiar. Então nós conhecemos bem a realidade dos agricultores rurais que tem na região. E o que a gente observa é que esse empreendimento vem para ser a mudança que a gente precisava no município. Por quê? Porque muitos agricultores vivem aqui da extração do carvão. E isso a gente sabe que não é permitido. Então hoje a gente sempre busca, em relação à produção rural, trabalhar em áreas degradadas, trabalhar incentivando o produtor a preservar o que ele tem dentro da sua propriedade. Com esse empreendimento, a gente já tem uma conversa com o Eduardo, com o grupo, para futuramente levar essa plantação do pau rosa para os agricultores familiares da região. Pois eles também têm essa necessidade, eles procuram, junto ao IDAM sempre, querendo mudar uma mudança de vida. Sair dessa área do carvão, que é um trabalho ilegal, que é um trabalho que causa o desmatamento. E é um trabalho que faz mal para o próprio produtor. E com a chegada dessa agroindústria de extração de óleos aqui no nosso município, e essa parceria que a gente já tem firmada, IDAM e o grupo, a gente vai fazer com que todos esses produtores venham conhecer, usem isso aqui como modelo e venham conhecer a estrutura que já tem montado, as plantações que já foram feitas aqui dentro da propriedade, para que seja levado também, que eles venham a ter uma mudança de vida. Então é isso, pessoal. Fim de papo para o programa Amazônia Anda desta semana. Na próxima semana a gente volta com mais uma temática, falando sobre o desenvolvimento da nossa região. Até o próximo programa. Amazônia